Sasuke Uchiha acabou de sair de Konoha e acabou encontrando com a Akatsuki e algo ruim vai acontecer, então assiste o vídeo até o final pra vocês ficarem sabendo o que vai acontecer no vídeo de hoje. Ah pessoal, acabei de batalhar contra o Naruto, só que eu fiquei com muita dó de derrotar ele, mas eu tenho que sair de Konoha senão os ninjas vão vir atrás de mim. Cara, mas o meu irmão falou que pra eu ficar mais forte que ele era só acabando de vez com o Naruto, mas não dá porque ele era meu melhor amigo. Mas bom, pra eu ficar mais forte e finalmente me vingar do meu irmão, eu tenho que sair de Konoha, não tem como, não tem como. Oxi, a Akatsuki tá ali? Oxi, pera, 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 vocês são da Akatsuki? Eu vou comer, né? Oxi. Quem é esse cara? Ah, gente, eu acabei de sair de Konoha e... Eu não perguntei, eu perguntei quem é você. Eu sou Sasuke Uchiha. Ah, ele é irmão do Itachi Uchiha. Pera, você conhece meu irmão? Ah, ele é famoso, diferente que um pobre coitado como você. Você consegue me arrumar um pão, por favor? Não. Mano, eu tenho uma comida muito delícia. O quê? É isso que você merece. Ah, sério, velho? É uma comida estragada? Cala a boca, eu só aceito isso. Você quer morrer? Não, não, eu saí de Konoha e eu quero me vingar do meu irmão. E eu ia pedir o treinamento de vocês, que é da Akatsuki, porque você já é muito forte. Não, pera aí. Você... Por que você tá rindo, seu palhaço? Tem algum trouxa aqui? Oi, Dana. Fica com dó dele, não. Ele é um pobrezinho mesmo. Corre em mão dele disso. Por que é um pobrezinho? Olha aqui o que eu tenho. Ele não entendeu a piada que eu fiz com ele. Ah, você não quer morrer agora, né? Você conhece o Deus Jabiroca? Cara, eu tenho o Sharingan, velho. Nada pode contra o meu Sharingan. Será que a gente lhe manda ele pro Kamui? Ia ser engraçado. Muito bom. Não, 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 não. Vocês não vão me treinar? Não, você é muito podre, garoto. Treinar? Dá um tapa em mim. Você é pobre, velho. Tá bom então, com toda a minha força. Calma. Vai. Toma. Vou dar um tapa em você. Não, não, não. Você não tem nem mãe. Calma, calma, calma. E aí? Garoto. Não, calma, calma, calma. Obito. É o quê? O irmão dele matou a família toda. Você é o Obito? Eu sou o Obito, Deus da Akatsuki. Então tá, né? Mas o garoto, mete marcha, garoto. Ele é o Ridan. Ele é o Deus da tripa, foi. Eu sou o Imortal. Eu vou acabar. Eu sirvo a aldeia e a biroca. Você não vai acabar com a gente, garoto. Vai, mete marcha. Vocês não vão me treinar? Não, você é muito pobre. Por quê? Só porque eu sou pobre? Calma aí, deixa eu tirar você. Tá com churro de Kizami. De peixe pôr. Ah, velho. Tá bom então. Não, não, tá bom. Tá aqui, seu inútil. Imundo. Tá bom. Se você não quiser morrer. O mundo vai virar. E daqui a uns anos eu vou ser mais forte do que todos vocês. É, você vai ser pior do que você tá agora, seu podre. Mano, eu dou minha palavra. E daqui a uns anos eu vou voltar e vou acabar com todos vocês. Você não vai acabar com a gente. Então tá bom então. Sai daqui. Sai daqui, seu podre. Sai. Por hoje eu vou saindo daqui porque eu sou apenas uma criança. Não tenho nem comida. Mas vocês não vão aguentar comigo depois. Sai. Comida você tem. Nossa, vocês vão ver. Eu sou o Tihon, ninja vingador. Eu vou acabar com todos vocês. Caramba, mano. Esses caras, velho. Nossa, eu juro. Eu vou ter que me encontrar com Orochimaru e treinar muito, muito, muito. E eu vou acabar com esses caras da Akatsuki. Um se chamava Obito e o outro Hidan. Eu vou guardar esses nomes pelo resto da minha vida. Alguns anos se passou e o Sasuke começou a treinar, treinar, batalhar. E muita coisa aconteceu na vida dele. O Naruto mandou eu vir investigar por aqui porque tem coisas estranhas acontecendo. Mas, cara, estamos em tempo de paz. Faz muito tempo que nada acontece. Então, bom, eu acho que ele se enganou. Ô, Hidan, Hidan. Tá na hora de a gente executar aquele plano. Tacar o Sajubi no meio de Konoha todo. E pegar o nosso mundo ninja pra gente. O que você acha, hein? Eu acho que ia ser muito legal. E nós vamos fazer isso quando? Ah, o mais rápido possível. Porque a gente precisa do Itachi, né? E também do famoso e poderoso Ben. É. Mas aí, agora ninguém vai nos parar. Calma, calma. O que vocês estão me achando aqui? Não, primeiramente, vocês lembram de mim? Sasuke! É isso, Sasuke. Você é nosso amigo. Amigo? E aí? Vocês lembram quando eu tinha saído de Konoha e vocês não quiseram nem me dar um pão? Mas a gente pensou em você, a gente pensou no seu bem, entendeu? Pensou em mim? Os fracos serão exaltados. Você não quer brigar comigo, né? Cara, vocês não aguentam cinco minutos de parada comigo. Você não quer brigar comigo, né? Você quer brigar comigo, Diju? Mano, eu vou levar... Já sim. Você quer que eu leve... Deixa eu ter uma batalha só contra o seu amigo pra provar o quão fraco ele é? Vamos lá, então. Eu sou fraco? É que eu sou imortal, cara. Hidan, dá um cor nele. Eu vou mostrar que você não é imortal. Calma aí, tira um call shot. Tá bom. Ok. Eu só vou mostrar como que ele não é imortal. Posso lutar contra ele? Oi, vãozinho. Vai, vai lá, vai. Eita, brinca com ele, brinca com ele, vai. Mano. Ah, vai. Cara, você é fraco. Sada. Você é fraco. Eu só tô brincando com você. Toma. Você nem me dá. Amateraço. Você não vai aguentar comer amateraço. Toma aqui, então. Mano. Só pra brincar com você. Ele tá muito forte. Só pra brincar com você. Ele não tá forte, não. Suzano. Suzano. Tô brincando. Como você conseguiu, Suzano? Só pra brincar com você. Bom, eu treinei. Muito. Muito. Treinei muito. E, bom. O quê? O quê? Você acha que vai destruir o deus imortal, o Jaxin? Cara, você é tudo menos deus imortal. Ele que serve para o teu, Jabiroca. Toma. Então. Como o Hidan morreu? Cara, eu falei. O Hidan não aguenta comigo. Não aguenta. O Hidan... Já era. Já era. Eu falei comigo. O que você pensa? O que vai aguentar comigo, criança? O menino pobre. Ele ficou forte. O menino pobre. Hoje em dia tá forte. Não é mais pobre. Hoje em dia eu só braço direito do Hokage. Tá, tá, tá. Seguinte. Seguinte. Você sabe o que eu tô preparando pra você? Não. Calma, calma, garoto. Shidori. Calma, garoto. Calma. Eu sei que você tá com ódio no coração. Que nem você ficou quando perdeu sua família. Não é normal. Não fala da minha família. Eu estou no céu. Enfim, eu quero te dar uma proposta. Que proposta? Fala aí. A Akatsuki tá precisando de membros e eu percebi que você realmente tá muito forte. Vocês estão precisando de membros? Uhum. Por que quando eu era pobre vocês não precisaram de membros? É o que eu falei, garoto. Você tá precisando ter um foco em si. Sabe qual você é o foco? Pegar inspirações. Acabar com você agora. Você não vai acabar comigo, garoto. Você acha que eu não consigo acabar com você? Você não vai acabar comigo. Cara. É sério que você tá me batendo? Você não vai acabar comigo. Foi mal, Obito. Consegue que me bate aí. Foi mal, Obito. Mas foi o que eu sempre falei. Os humilhados serão exaltados. Porque quando eu tava fraco, ninguém quis se unir ao Sasuke. Ninguém acolheu o Sasuke. Eu treinei, participei de uma guerra. Você voltou? Você pensou que ia matar tão fácil assim, garotinho? Você voltou? Você pensou que ia matar tão fácil assim, é? Ah, tá. Eu sabia que você... Fala, fala. Então você usou o tal do Kamui. Óbvio. Você acha que você vai aguentar? Vamos de novo então, vem. Vamos. Vamos na mão, Brick. Quantas vezes você quiser. Eu não uso nenhum murchidouro contra você. Sabe por quê? Porque você é um fraco. Me bate aí. Você é fraco. Não consegue me bater, né? Olha aí o tanto que eu tô te batendo. Você que não consegue me bater. Você não tira nada de vida, meu. Você não dá um dano o suficiente em mim, não. Ah, não. Isso que eu nem tô usando a minha espada. Olha se eu usar a minha espada aqui, ó. Olha o que acontece. Nossa. Você aguenta o poder da minha espada, do trovão? É. Tá precisando ficar comendo o boninho? Eu aguento a máquina aqui, não. É? Então pode pegar mais 10 mil máquinas aí, porque... Bom. Foi mal, Obito. Você não vai me matar, garoto. Eu acho que a brincadeira já acabou. Calma. O que você vai fazer? Toma. Você não vai... Errou? Se eu acertar, você não volta mais. Se eu acertar, você não volta mais. Então. Já era. Eu acertei ele. E não tem como, porque o Sasuke e o T-H-H-A é imbatível hoje em dia. Hoje em dia, o braço direito do Hokage, ninguém vence. Quem era só um menino pobre, hoje em dia é o menino rico. E o braço direito do Hokage. A Katsuki teve o que eles mereceram, porque... Bom, eles mereciam demais. Quando eu era apenas uma criança com fome, sem lar, sem rumo, todo mundo... Todo mundo me tratou mal. Agora que eu tô forte, ninguém mais aguenta comigo. Mas fica a lição aí do dia. Os humilhados serão exaltados. E isso que aconteceu com a Katsuki. 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 E isso que aconteceu com a Katsuki.